Sons ingratos não lembram de algo ou de alguém Esse mundo é louco, essa vida é covarde Perdemu com outro amigo que era bom de verdade Novate o birão, bichinho caui Amareta de luto com saudade de vocês E todo mundo chora, lembrando do novatim Vibia sorrindo, alegria não tinha fim Todo mundo chora, lembrando do birão Um menino humilde com um lindo coração Saudade dói no peito, eu não consigo acreditar Permanece a esperança que o bichinho vai voltar Saudade dói no peito, eu não consigo acreditar Permanece a esperança que o caule vai voltar Alayá, alayá, alayá Alayá, alayá Esse mundo é louco, essa vida é covarde Perdemu com outro amigo que era bom de verdade Novate o birão, bichinho caui Amareta de luto com saudade de vocês E todo mundo chora, lembrando do novatim Vibia sorrindo, alegria não tinha fim Todo mundo chora, lembrando do birão Um menino humilde com um lindo coração Saudade dói no peito, eu não consigo acreditar Permanece a esperança que o caule vai voltar Alayá, alayá 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 Alay 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 O que é isso?